Música Além de saboroso, o peixe tem propriedades que fazem muito bem para a saúde. Frito, assado, são diversas as opções de pratos que você encontrará na Festa Nacional do Peixe de Tramandaí. Todos os anos o evento reúne milhares de pessoas. A 27ª edição da Festa do Peixe foi lançada nesta quinta-feira no Galpão Crioulo do Palácio Piratini e contou com a presença do governador José Ivo Sartori. Numa época de dificuldade ou de desafios, as comunidades têm que manter os seus eventos nas condições que eles têm. Porque é uma oportunidade de elevar a autoestima da comunidade, favorecer aquilo que é a projeção da sua economia e da sua maneira de fazer. Por outro lado, isto é que nem a Festa do Peixe. Na verdade, ela está no calendário oficial do Estado e é de certa forma também uma celebração. É uma celebração daquilo que é importante para a vida da comunidade de Tramandaí e de todo o litoral do Rio Grande do Sul. A festa inicia no dia 29 de junho e segue até 24 de julho no centro de eventos da cidade. Diversas atrações musicais, show com Anitta, Titãs, Turma do Pagode, muito mais, Chimahuts, muitos shows. A nossa tainha assada, a nossa forte gastronomia da praia e a nossa cultura também. Um pouco de artesanato, um resgate da nossa cultura soriana e muita gente bonita. A gente não sabe que 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 a